E o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos aqui no Brasil. A confirmação foi feita pelo Instituto Adolf Lutz, num paciente de 41 anos que viajou para a Espanha, segundo o país do mundo com mais infectados pela doença. Em nota, o Ministério da Saúde esclareceu que segue em articulação direta com autoridades paulistas no monitoramento do caso e também rastreamento de contatos. E nesta sexta-feira termina no Rio de Janeiro uma capacitação com profissionais de saúde latino-americanos para identificar casos da doença. Profissionais de saúde de sete países da América Latina estão no Rio de Janeiro participando do treinamento prático e teórico. Nas aulas, eles aprendem como agir numa possível emergência sanitária e treinam como realizar o diagnóstico molecular pelo método PCR, que identifica o material genético do vírus. Os participantes também vão receber o material para fazer os testes em seus países. O objetivo do curso é atualizar o conhecimento sobre uma doença que há muitos anos estava afastada da América Latina. A ideia é preparar a rede de saúde pública para que ela consiga agir de forma rápida para identificar os casos e isolar os pacientes, evitando que outras pessoas sejam contaminadas. Este workshop vem garantir uma competência, uma habilitação, não só apenas para o nosso país, mas para a nossa região. As doenças não têm fronteiras. Nós somos um mundo globalizado ainda mais com a mobilização da população. E nós somos mais fortes quando nossos países são mais fortes. A transmissão da varíola dos macacos acontece pelo contato direto com uma pessoa ou animal contaminado. Os sintomas da doença são febre, dor no corpo e na cabeça e o aparecimento de lesões na pele. Normalmente, os casos mais graves são registrados em crianças e em pessoas com baixa imunidade. O caminho é de ter informação, conhecimento e preparação para, claro, caso surjam surtos, formas mais graves. E se recomenda sempre com casos confirmados, o isolamento, o cuidado, uso de máscaras, enfim, são medidas que vão sendo tomadas à medida que o conhecimento se estabeleça.